Olha, eu vou falar de Pirambuco, claro, com ela, o vozeirão da CBN, aqui do programa Tolera Cezé, Daniela de Majó, que foi lá olhar as áreas de turismo que tem lá, os lugares de lazer, não é? Então, não é o carnaval esse ano, é no Pirambuco, nosso grande prefeito, Elinho, vem de lá! O que é o carnaval? O carnaval de grande porte não é gasto, ele é investimento. Por que ele é investimento? Porque você gera economia. As opções para curtir os dias de sol na cidade praiana com musicalidade são muitas. No sábado à tarde a gente começa com arrastão, saindo do terminal turístico até a orla, à noite a gente tem shows na praça de eventos, isso seguindo todos os dias até a terça-feira. Alguns bares ficam distribuídos nas proximidades da orla da cidade. Agora a gente imagina, depois do almoço, um descanso bem gostoso numa rede na beira da praia, só em Pirambu. Melhor ainda, com aguinha de coco. Obrigada! É, Pirambu tem muito a oferecer. Além de curtir a folia, é possível degustar dos sabores dessa terra. E quando a gente fala em movimento, a gente fala em comida, em turistas, em festa, né? E eu já conheci aqui uma galerinha aqui, esse casal que veio, na verdade, de Santos. Qual a expectativa? Chegou tem pouco tempo. É, nós chegamos faz uma meia hora só, então estamos na expectativa, né? Mas assim, eu acho que só o caminho, esse trajeto, já valeu muito a pena, né? Hum, que cheirinho bom! Mostro já já pra vocês o que é que é. Agora a gente vai conversar com o Carlos, ele tem dicas dos pratos típicos da região. Carlos, conta pra gente, né? Tem muitas opções. O cliente que quer conhecer um pouquinho o tempero de Pirambu, tem muita opção. Tem muita opção, porque nós somos de Pirambu, uma cidade praieira, e aqui foca mais nos frutos do mar, né? Peixe, camarão, entendeu? Quando o cliente chega aqui, ele pede logo o que? Já é fácil, você tem logo uma dica da casa? Olha, o que pede mais aqui é peixada, que na verdade, moqueca de peixe. Bom, então o surista chegou aqui em Pirambu, quer comer uma comidinha boa, qual é o convite que você faz? Faço convite que venha conhecer o restaurante Estação Verão, que aqui nós fornecemos uma melhor opção de frutos do mar e outros almoços pra quem vier aqui. Obrigado, Carlos. E a gente vai pra parte boa agora, degustar esses pratos deliciosos. Vem comigo! Um cardápio extenso, uma paisagem esplêndida, atrações musicais que vão garantir diversão por dias.